A implantação foi neste ato na noite desta quinta-feira no prédio da rodoviária municipal no bairro Água Branca onde a prefeitura cedeu uma sala ao governo estadual. O Núcleo Regional de Cultura do Sudoeste é uma iniciativa da Secretaria da Cultura com a parceria da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. O ato inaugural contou com a presença da Secretária de Estado da Cultura, Luciana Casagrande Pereira. Já estávamos fazendo um trabalho, mas com uma pessoa específica para atender só a região do Sudoeste mas sem um espaço físico, então a pessoa tinha um carro, ia até os municípios a gente conseguiu, nós conseguimos nos aproximar muito dos municípios porém, estamos precisando nos aproximar da sociedade civil, dos fazedores e fazedoras de cultura e com um espaço físico isso facilita e aqui em Beltrão está estrategicamente muito bem localizado É fácil de atender, o acesso é muito fácil para os municípios da região e é fácil também para a população O governo do estado está implantando sete núcleos regionais nas macro-regiões do estado O de Francisco Beltrão vai contemplar todo o Sudoeste e é coordenado pelo agente regional de cultura Gabriel Elvas O nosso foco é o gestor público, são as prefeituras, mas agora com o núcleo nós vamos abranger para todos os artistas Então aqui vai ser a Casa da Cultura do estado no Sudoeste, tanto para atendimento aos gestores públicos quanto para os artistas O nosso funcionamento é das 8h30 da manhã até meio-dia, depois das 13h30 até as 18h A gente tem as nossas redes sociais da cultura do Paraná, vocês podem estar verificando Então eu faço esse convite, não só para os gestores de cultura que já fazem parte desse movimento Mas todos os artistas da região do Sudoeste do Paraná